Vem, 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 16 anos de idade, é só pica, não cheira em cadela 17 anos de idade, é só pica, não cheira em cadela A novinha tá sem soltar, volta saindo de casa Ela quer se revelar, tá de maquinha difícil no pico Olha ela na favela, deixa ela dar pra quem ela quiser Olha a chota pulando na piroca grossa Quanto mais tu bota nela, mas a filha da puta gosta Quanto mais tu bota nela, mas a filha da puta gosta Vem, 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 vem Vem, 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 vem 16 anos de idade é só pincar na xéria cadela A novinha que se solta, volta saindo de casa Ela quer te revelar, ta de maquina difícil do tempo Olha ela na favela, olha ela na favela Deixa ela dar pra quem ela quiser Olha a chota pulando na piroca grossa Botou baixo, bota nela, mas a filha da puta gosta Botou baixo, bota nela, mas a filha da puta gosta 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 Embiga Mas a filha da puta gosta